Bom dia, essa é a viradinha do Max, sou o Max Borges e venho aqui para fazer mais uma transformação, realizar o sonho, o sonho de princesa, de rainha, aqui na terra da rainha, Londres, a cidade onde o sonho se realiza, a cidade onde as pessoas vêm para conquistar o ideal. Por que você não venha participar comigo dessa grande transformação? Estou lhe aguardando. Temos aquela paradinha aqui para poder aguardar nossa participante, e nada melhor do que falar sobre nossos patrocinadores. E quero dizer aqui sobre o SJPR Contabilidade, do Sansão e a Ana, que nada poderia estar acontecendo sem vocês acreditarem em nós, o melhor escritório de contabilidade de Londres, e isso eu indico. Tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Preparada para um dia frio em Londres? Não, tá frio hoje. Compras, vamos lá, vamos participar. Galera, mais um patrocinador aqui participando da viradinha hoje, nos trazendo essas compras para a nossa princesa. Então, Brasil Connection, da Carla Barbosa, uma agência de viagem que eu uso e recomendo a vocês. Então, vem com a gente. Vamos transformar mais essa princesa. Helen Grazzo, trouxe uma nova participante para você. Ela vai cuidar de você hoje, está em boas mãos, com o shopping e vejo você em breve. Vamos lá? Oi, eu sou a Helen Grazzo, consultora de etiqueta, estilo e comportamento. E eu vou ajudar ela hoje a comprar umas roupas, fazer umas comprinhas, e esse episódio daqui. Vamos embora conferir? Depois de umas horas de compras, a gente aqui no Black Cab, que é o famoso de Londres. Estamos aí com essas duas que gastaram. Como que foi o dia? Gostou das compras? Nossa, foi maravilhoso. A equipe toda é fantástica. Não tenho o que falar. A Helen hoje arrasou, né? A Helen no visual. É, gente. Tentei pescar um pouco assim do estilo dela, que é para não fugir tanto, né? Mas para fazer uma coisa mais sofisticada também. Eu acho que vocês vão gostar do resultado, com certeza. O ano, o que te motivou a fazer essa share, esses likes que te trouxe hoje aqui? Mais de 600 likes. Toda mulher precisa disso, né? E como vocês proporcionam isso, que é magnífico esse dia? Sim, eu acho que toda mãe que tem filho, que tem necessidade, às vezes, esquece um pouco dessa vontade de estar passando por um dia de beleza. Não tem tempo, né? A Helen, que é uma pequenininha lá da trabalho. Exato, é muita correria no dia, mas a gente pode esquecer isso, mulheres. Vocês, a gente não pode deixar isso passar batido, deixar o cabelo desarrumado, ou colocar qualquer roupa, porque eu acho que quando a mulher está bem, com a autoestima dela, tudo vai bem. Vai bem no profissional, vai bem no amor, vai bem com os amigos, vai bem tudo. Então, não deixe de perder isso em vocês. E aquela coisa que eu sempre falo na outra transformação que a gente fez, principalmente quando você muda para casa, tem a família perto, ainda mais se tem criança, você tem que deixar de trabalhar, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. Você tem que obdicar de muita coisa para você ter essa vida e essa educação com o filho, né? Porque deixar com outras pessoas vão dar, né? Sim, a gente acaba esquecendo um pouco da gente, cuidando de casa, marido, filho. Então, a gente acaba deixando a gente um pouco de lado para priorizar. Pelas mensagens, o maridão está ansioso, espera a gente vem cá hoje, né? Tá, tá. Mais um grande patrocinador para a Viradil do Max, a Day Transfer. Você que envia dinheiro para o Brasil, busca qualidade, segurança, a Day Transfer, envia seu dinheiro no mesmo dia. Ligue, faça o seu orçamento, a cotação, o melhor que você precisa. Day Transfer, ajudando a Viradil do Max. Mais um patrocinador da Viradil do Max, Lenny Mohadari, Business Coaching, minha Business Coaching, você que precisa de uma ajuda no seu business, precisa de um help, é só contactar ela. Ela é especial, ela vai cuidar de você. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui dentro. Você, vamos lá para o seu momento de massagem? Então, já estamos com a nossa ganhadora aqui na cadeira, preparada para fazer a sua coloração, a cor do verão, aguarde para ver o resultado. Vou finalizar o cabelo dela com novos produtos de tratamento Inoar. Aguarde verá o resultado. A C презид murmura, atiltro. Arregula. Terra Excalibura. Tchau, tchau 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 Zinha Tem que trazer o resultado Aprovada, tá feliz, satisfeita com o resultado Super aprovado, tive a cor que eu quis O Max é super profissional e a qualidade não poderia ser melhor O resto do pessoal, a galera é super profissional adherei o meu dia Vestido lindo, sapato. Ellen arrasou também no look. Olha só isso, gente. Olha esse cabelo atrás com o decote do tudo. Uma linda mulher. Maravilhoso. Do filme para a realidade, né? Trazemos a realidade para vocês, não é? É verdade. Ficou feliz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por todo o share que você fez, por toda a campanha. E está aqui o resultado. Com certeza. Foram muitos curtidas. Linda. Obrigado a você que participou, que deu like, que deu share na nossa viradinha. Participe novamente, faça o share, dê like e amanhã pode ser você. Finalizando mais essa viradinha aqui na Cantina do Gaúcho, vamos participar de um jantar à brasileira, né? Para finalizar, ainda tem mais duas coisas que nós não finalizamos lá, né, Ellen? A Soraya das Tons de Linda tem mais um segundo conjunto de colar e anel para você, do seu segundo look, tá? Também, claro, como a cor que nós fizemos do seu cabelo. A Inoar sendo preocupada, trazendo para você todo o cuidado de máscara, shampoo e tratamento para você fazer em casa, tá? Então aqui você vai ter que usar eles em kit completo, tá bom? Para você. Obrigada. É isso aí. Muito obrigado por você ter participado com essa viradinha tão especial. E a gente vai ficar aqui agora para jantar, comer e aproveitar um pouco a comida brasileira, né? Vamos aproveitar a noite, depois de um dia de trabalho, né, Ellen? Nada melhor que isso. Ó, olha a picanha. Galera, meu amigo Giovanni. Giovanni, tudo bom? Oi, eu estou aqui. Beleza? Preciso? O que o restaurante tem para oferecer? Qual que é os dias que abrem aqui? Os horários de funcionamento? Então, a gente tem rodízio, é sustentável, sabe aí? E cada semana é para as feitas, né? Então hoje a gente está ganhando segunda para domingo. Aquela comida gaúcha. É. Vasco gaúcha. Mais top de hoje. Galera, o Giovanni, ele ganhou a competição agora de fitness. Primeiro lugar, primeira competição. Resultado garantido. E ele está cuidando da minha dieta aí também, né, Giovanni? Cuidado com você. Então, galera, estamos aí. Venham experimentar a cantina do gaúcho. Estamos aqui. Agora vamos jantar e aproveitar uma musiquinha ao vivo com Wesley Vandir. Já, já, vocês vão ouvir. Quer saber qual seria o meu pesadelo sem nenhuma dor, sem medo? Seria a conta do meu pesadelo sem você. Chega na remedeira ou não na barriga, quem ama demais, não suporta uma briga. Se humem demais, faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso de ver. Que cheiro gostoso de ver.